Isso não estava combinado, eu não estou no programa, mas os artistas são assim, quem tem culpa? Não queiras gostar de mim, sei que eu peço, nem me deixo nada, não sei, obrigado. Eu não mereço, vê se me deitas depois, pulo pois o rosto, eu sou sincero, porque não quero dar-te o gosto. De quem eu gosto, canta pá, nem às paredes confesso, e nem aposto que não gosto de ninguém. Pode rogar, pode chorar, pode sorrir também, de quem eu gosto, já estava combinado, nem às paredes confesso, quem sabe se eu te esqueci, ou se eu te quero, quem sabe até te ademir, Por quem eu espero, se constro no final, e sei comigo, mesmo que penses, que me convences, nada te digo. De quem eu gosto, canta pá, nem às paredes confesso, e nem aposto que não gosto de ninguém. Pode encantar, pode trocar, ah meu querido, pode chorar, pode sorrir também. Pode rogar, pode chorar, pode chorar, pode chorar, pode chorar. Pode sorrir também, pode sorrir também, de quem eu gosto, nem às paredes confesso. Eu posso, não estou falando. Eu sou louquinha. Ai, Rualdo, com os seus warns, santo, pudo, quiso um dia dar-lhes vista, e a parte pelos conservadores vai afafar, para fazer suas conquistas. Deixem eu lir as singelas Diz-me abriu as janelas Cordoem-se um tanto Cordoem-me na rua Silêncio vem em rua Vai cantar o airball Trovas antigas Não dá a boca Não cadizas a bailar Boca-boca Pris-te-lizadas Vem a mulher Andam guitarras das vezes De mão em mão Por isso é que tu me deu fama de poema Por condão ao fatalista A tirar o colaba como prémio Por ser nobre e ser pedista Os sessões dos idadinhos Recordando com o carinho Desde o mundo de paz Para cumprir a sinação Ainda vem para o meio da rua E tem carras de descartão Trovas antigas Não dá a boca Não dá a cantiga De bailar De boca em boca Cris-te-lizadas Ai, por eu Andam guitarras das vezes Olá Trovas antigas Trovas antigas Saudades do caro Não dá a cantiga Não dá a bailar De boca em boca Tris-te-lizadas Ai, por eu Andam guitarras Let's keep going on Obrigado 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 Obrigado